A SECON 2013 começa com duas palestras, três oficinas e uma visita ao estudo da JB Online e, como sempre, com muita diversão. Para iniciar a noite de palestras, a Estácia Madureira recebeu a visita de dois grandes profissionais da área de comunicação, que contaram suas experiências aos alunos. Ricardo contou sobre o cotidiano da geração de TV e como é feita a construção de um programa. Deu dicas aos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho agora. Ter experiências, não se limitar em função de um gosto, de um estilo, de uma proposta, mas se permitir. E aí, nessas vivências e experiências, chegar a uma conclusão. Antônia falou sobre o uso das redes sociais como ferramentas de marketing e ressaltou a importância dessas mídias como estratégias de divulgação de marketing. Explorar muito o Facebook, explorar o YouTube, as possibilidades que cada vez mais o YouTube vai se desenvolver aqui no Brasil. E sempre pensar em trabalhar um conteúdo que seja original, criativo e acertar sem pensar sempre no timing, na hora certa de você falar sobre os assuntos. Para encerrar o primeiro dia de SECON, a banda Paralelo, fechou a noite com muito rock. A banda Paralelo, fechou a noite com muito rock. E aí